Bom, seguindo em frente aqui, né, teve aí, queria chamar, pedir pro companheiro Uriel comentar que os ucranianos acusaram aí o Lukashenko, né, da Bielorrusia, de ter participado aí dessa entrada militar na Ucrânia, né, com tropas bielorussas, mas ele disse que não, né, Uriel? Uriel, não tô te ouvindo, cara. Você tá no mudo. Alô, dá pra vir agora? Sim, tô ouvindo. Bom, eu tô com um problema técnico aqui, não tô conseguindo abrir exatamente a matéria, mas perdão aí pros companheiros, mas pelo que já tá afirmado no título, né, os ucranianos, eles acusaram o Lukashenko de enviar as tropas pra Kiev, né, mas a Bielorrusia, claro, fala que isso não é verdade. Se coloca contra e tudo mais, a gente lembra de todo o conflito que foi colocado na Bielorrusia também. Na verdade é o seguinte, ó, só pra explicar, né, que uma parte, os ucranianos afirmam que uma parte das tropas russas que entraram na Ucrânia vieram do território que é vizinho à Bielorrusia, dizendo que eles foram apoiados por Minsk, né, que é a capital ali da Bielorrusia. Lukashenko falou que as pessoas que estão por trás dessa afirmação de Kiev são uma escória. Você vê que é um negócio meio, uma escória excepcional, né, ele fala, nossas tropas não estão tomando parte nessa operação, né, ele afirmou. Mas é importante dizer o seguinte, que a Bielorrusia é um aliado militar da Rússia, né, as duas nações, os dois países fizeram exercícios militares no território da Bielorrusia no começo do mês, né, então, mas enfim, ele disse que a colocação aí não foi, não tá correta, que eles não forneceram tropas pro que aconteceu, né, e que, enfim, essa é a colocação do Lukashenko, né, mas enfim, a coisa vai se desenvolver aí, né.